Olá, como você está? Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos, corrigindo alguns exercícios que foram de homework, exercícios como tarefa de casa para vocês, e também resolvendo alguns exercícios que nós não havíamos feito ainda, ok? Então, para nós iniciarmos a nossa aula, eu convido vocês a pegarem comigo, lá na página 16, o exercício 16 do livro de atividades, tá? Olhando assim, vocês vão falar para mim, mas a gente já fez esse exercício. Sim, nós havíamos realizado o exercício na aula passada, Porém, vocês se lembram que eu havia pulado a letra D na hora de resolver o exercício? Havia faltado a letra D ali, a palavra PIT, e aí eu havia feito oralmente com vocês, certo? Eu havia pulado a letra D e eu tinha colocado a E, havia faltado um, tá? Então, nós tínhamos neste exercício que encontrar um significado para cada uma dessas palavras, né? Procurar fazer em inglês, e aí nós tínhamos também que utilizar os pronomes relativos que nós havíamos estudado, ok? Então, ali, como que ficou, ó? PIT, the space in a theatre where an orchestra plays. Então, confiram se vocês haviam escrito certinho aí na apostila de vocês. Eu lembro que eu havia feito oralmente com vocês porque eu havia pulado, tá? Então, PIT é o espaço no teatro onde uma orquestra toca, tá? Então, o espaço onde fica a orquestra tocando lá no teatro é chamado de PIT, né? Que seria ali, acho que, o palco mesmo, né? Então, somente para a gente conferir, tá, pessoal? Este exercício aqui que havia ficado na aula passada, tá? Se vocês precisarem fazer uma pausa no vídeo para anotar aí a frase, vocês podem ficar à vontade, certo? Ou então, se vocês quiserem esperar até o fim da aula, depois vocês podem retomar e conferir todos os exercícios que foram propostos e que a gente foi corrigindo. Dando sequência, ainda no nosso livro de atividades, agora voltando um pouquinho, lá na página 11, tá, nós vamos corrigir o exercício número 1. Este exercício também havia ido como homework, mas nós não havíamos corrigido ele ainda. Ali, nós tínhamos, então, o exercício número 1, onde nós tínhamos ali aquela sequência de palavras todas juntas umas com as outras, e nós tínhamos que fazer a separação dessas palavras, onde todas elas estavam relacionadas ao estilo musical. Então, nós tínhamos que separar a word snake, né, que seria essa cobra de palavras, em estilos musicais, tá? Conferindo, então, como que ficou country, hip-hop, rock, electronic, pop, alternative, funk. Então, o country, que seria a música country, o hip-hop, o rock, música eletrônica, pop, música alternativa e funk, tá? Então, fazendo a separação ali, ficou desta maneira. Acredito que vocês tenham feito certinho, né, porque aqui estava simples, era apenas ir dividindo ali os estilos musicais, que dava certinho. Mas, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, então, ficou desta forma a sequência de estilos musicais, ok? Um outro exercício, pessoal, que nós temos, agora voltando ainda lá no livro de atividades, tá? Lá na página 4, é o exercício 1. Este exercício eu havia proposto para vocês lá na semana do dia 4 de maio, tá? O que esse exercício pedia? Não sei se vocês conseguiram fazer, ou às vezes ficaram com dúvida, por isso que eu estou fazendo a correção dele. Vocês tinham que fazer o seguinte, fazer um risco em cima da palavra, ou um x, para as atividades de lazer que estão aparecendo aí, e que não combinavam com o verbo play. Ou seja, a atividade que a gente não coloca o verbo play para jogar ou praticar, fazer, antes da palavra, tá? As palavras que não combinam com o verbo play são to the cinema, ir ao cinema. Então, a gente nunca vai dizer play to the cinema, tá? Não é play to the cinema. Crosswords, que são palavras cruzadas. A gente também nunca diz play crosswords, tá? E to musical também, to music também. A gente nunca diz play to music, tá? As outras palavras que eu não risquei aí, todas elas a gente usa o verbo play. Play chess, jogar xadrez. Play video games, jogar video games. Play a musical instrument, tocar um instrumento musical. E play board games, que seria jogar jogos de tabuleiro, tá? Então, as três atividades de lazer que não combinam com o verbo play, to the cinema, crosswords e to music, certo? Então, essas três atividades de lazer, vocês devem fazer um risco ou um x, ok? Então, confiram aí, pessoal, se vocês fizeram certinho. Acredito que vocês possam ter ficado com um pouquinho de dúvida neste exercício, tá? Mas não tem problema. Por isso que eu retomei para a gente fazer a correção. Aí, o próximo exercício que eu vou ver com vocês agora é o exercício 2, que está lá na página 5. O que esse exercício 2 pedia? Vocês viram que aquelas três expressões que a gente grifou aqui, ó, ou que a gente fez um traço, elas não combinam com o verbo play? Lá na outra página, no exercício 2, nós tínhamos que colocar o verbo que combina com essas expressões, tá? Então, ir ao cinema, a gente utiliza o verbo go. A gente nunca usa o verbo play to the cinema. A gente coloca go to the cinema, né? Ir ao cinema, tá? Depois, palavras cruzadas. A gente nunca vai usar play crosswords. A gente vai usar o do crosswords, que seria o fazer palavras cruzadas, tá? E o listen to music, que é ouvir música, a gente também não vai usar com o verbo play to music. A gente vai usar listen to music, que significa ouvir música, tá? Então, eu gostaria que vocês conferissem ali, tá? Vocês podem colocar na frente, separar por barrinha, porque nós temos apenas duas linhas ali, ok? Mas confiram, então, pessoal, este exercício, porque como é o uso dos verbos, talvez vocês tenham ficado com dúvida na hora de realizar o exercício, tá? Não é para deixar em branco, é para fazer ali como verbo adequado, ok? Dando sequência, pessoal, agora eu convido vocês a pegarem comigo o livro didático de vocês, a apostila. Então, a gente não vai utilizar o livro de atividades, nós vamos na apostila agora, porque nós vamos fazer este exercício, listen up. Então, este exercício que está lá na página 27. Olha o que o exercício diz. Take a look at the following graph, which represents the most popular music genres in the USA. In pairs, try to label each slice using words from the box. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Dê uma olhada no gráfico a seguir, que representa os gêneros musicais mais populares nos Estados Unidos. Em pares, né, aqui, no caso, seriam duplas, né, mas no caso nós vamos fazer sozinhos. Tente separar cada parte, né, do gráfico, cada pedaço do gráfico, utilizando as palavras da caixa, né, que são os gêneros musicais ali, ó. Então, aqui, observando, se vocês não quiserem escrever, mas o que vocês acham ali que seria o que representa 21% do gosto dos norte-americanos? Qual desses estilos musicais vocês acreditam? Depois, 18%, 14%, 9%, depois a gente tem um empate ali, ó. Tem 7% que gosta do mesmo estilo, né, então tem dois ali empatados. Depois tem outros estilos musicais que não apareceram ali, corresponde a 9%. E, por fim, nós temos apenas 5% dos americanos que têm uma determinada preferência ali, tá? Então, o que nós vamos fazer? Para a realização deste exercício, nós vamos considerar, eu vou colocar aqui para vocês, o texto referente ao áudio que nós teríamos ali. Porque assim fica mais fácil para eu comentar com vocês o que o texto está dizendo, e vocês também conseguem visualizar a parte escrita e facilita na hora de compreender, tá? Então, para nós completarmos aqui, nós vamos considerar este textinho, tá? Então, o texto que vai ser tomado como base para nós completarmos ali o gráfico é este aqui. Então, vamos ver o que que ele diz. A poll conducted by CBS in 2018, which over 1,000 Americans wanted to find out what America's favorite music genre is. What is your guess? Well, 21% of respondents said country was their favorite genre, followed by 18% who choose rock as their music style of choice. People who choose pop music amounted to 14%, while classical music lovers totaled 10%. Rhythm and Blue was mentioned by 9% of respondents, while hip-hop and jazz tied at 7%. 5% of respondents chose gospel or spiritual music as their favorite, and 9% answered something else or didn't answer. Certo? Então, o que que eu fiz aqui, como vocês observam? Eu cheguei até a destacar no texto onde nós temos ali as informações necessárias para a gente preencher o gráfico. Olha o que que diz este texto. Então, eu vou fazer uma tradução do texto para vocês. Uma votação conduzida pela CBS, né? Então, enfim, é uma empresa, ou, no caso ali, como corresponde aqui no Brasil, nessas empresas que fazem pesquisas, tá? Então, uma pesquisa conduzida por essa CBS, em 2018, com mais de mil americanos, queria saber ou descobrir qual era o gênero musical favorito dos americanos. Qual é a sua escolha? Bem, 21% dos pesquisados disseram que country era o gênero musical favorito, seguido por 18% que escolheram rock como o estilo musical da sua escolha. As pessoas que escolheram pop music, que é a música pop, somaram, o equivalem a 14%, enquanto os amantes da música clássica totalizaram 10%. Rhythm and Blow foi mencionado por 9% dos entrevistados, enquanto o hip-hop e o jazz somaram, né? Ou juntaram ali 7% correspondente aos votos. 5% dos entrevistados escolheram música gospel ou uma música espiritual, uma música religiosa, como a música favorita deles. E 9% responderam alguma coisa, né? Ou algum, qualquer estilo de música interessa, ou não responderam, né? Então, 9% responderam outra coisa e, ou então, desses 9%, alguns não deram nenhuma resposta, certo? Então, observando a porcentagem aqui, observando os itens que eu destaquei, ficou fácil, né? De completar ali o gráfico. Se vocês quiserem fazer uma pausa para vocês completarem, vocês podem pausar o vídeo, tá? Para vocês anotarem ali, e depois a gente dá sequência aí nos nossos exercícios. Certo, pessoal? Então, eu acredito que vocês tenham completado aí o gráfico, e para nós conferirmos, ficou assim, então, ó. 21% Country 18% Rock 14% Pop 10% Classical Rhythm and Blue 9% Hip Hop 7% 7% 7% Others 9% And Gospel 5% Certo? Então, só conferindo ali, pessoal, se vocês completaram certinho, caso vocês tenham trocado alguma das porcentagens, mas acredito que tenha ficado certinho ali, de acordo com o textinho que a gente tinha visto, ok? Então, agora, dando sequência, pessoal, convido vocês a pegarem comigo lá na página 28, tá? Como ali em cima já está aparecendo, esse aqui, por a gente precisar do áudio, e vocês terem acesso ao RA, né, aos áudios que a gente tem ali, este daqui eu quero que vocês façam como homework, quero que vocês façam como dever de casa, tá? O que o exercício pede? O exercício 1, ele diz assim, ó, Então, vocês vão ouvir, no caso ali, seis pedacinhos, seis fragmentos de música, né, de um destes gêneros que estão aparecendo, ó, na letra A, electronic, na letra B, é rock, na letra C, é country, na letra D, jazz, E, classical, e na F, rap. Então, vocês vão ouvir e vocês vão enumerar ali, de acordo com cada um dos estilos, qual é o gênero musical que vai tocar em cada trechinho deste áudio, tá? Para vocês terem acesso a esse áudio, é só fazer a leitura do RA, que está lá na página 18. Então, vocês vão lá na página 18, tem o RA lá no cantinho do título da unidade, e depois que vocês fizerem a leitura do RA, é só escolher a faixa 13, tá? Ouvindo ali, é, acessando a faixa 13, vocês vão ter os seis fragmentos de música que vão corresponder a um destes estilos, e aí vocês vão enumerar de acordo com os estilos musicais que estão aparecendo. É bem simples. Vai tocar lá o estilo number one, você vai ouvir e colocar a letra ali. Number two, você vai ouvir e colocar ali no estilo musical. no gênero musical, ok? É bem facinho. Então, eu quero que vocês façam esse exercício, pessoal, tá? Só fazer a leitura do RA e escolher a faixa 13, a faixa 13, ok? Aí, pessoal, esse aqui, teoricamente, ele também diz respeito àquela parte lá do exercício que vocês vão ouvir. Mas a gente pode pensar aqui de uma maneira geral, tá? E esta tabela, ela pede para a gente pensar nos nossos sentimentos quando a gente ouve cada um destes gêneros musicais, tá? Então, olha ali. Nós temos os gêneros musicais e nós temos as tabelinhas que estão aparecendo ali, ó. Primeira coluna, depois dos gêneros musicais. How do you feel when you listen to this song? Como você se sente quando você ouve essa música? Então, olha lá. Sad significa triste. Happy significa feliz. Calm significa calmo. Anxious significa ansioso. Annoyed significa irritado. E amazed seria no sentido assim. Ah, me sinto bem, me sinto legal, me sinto confortável, certo? Me sinto surpreso. Então, o que vocês vão fazer? Por exemplo, electronic. Qual destes sentimentos você sente quando você ouve música eletrônica? E aí, vocês vão escrever ali no quadrinho na frente de electronic. Por exemplo, ah, eu me sinto feliz. Então, eu vou escrever happy. Depois, rock. Para rock. Ah, eu me sinto triste. Você vai escrever sad. Depois, para country. Ah, eu me sinto calmo. Então, você vai escrever calm. Certo? Então, para cada um destes estilos musicais, você vai escrever como você se sente. Pode repetir? Pode repetir, não tem problema nenhum. Tá? Vocês vão completar toda essa coluna. Olha na segunda coluna. What weather does it remind you of? A rainy day? A sunny day? Or a cloudy day? Qual tempo faz você se lembrar? Tipo assim, se você fosse comparar essa música com um tempo, né? Com um momento ali de temperatura. Como que você se sentiria ouvindo essa música? Ela te lembra de um dia chuvoso? A rainy day? Um dia chuvoso. A sunny day? Um dia ensolarado. Ou a cloudy day? Um dia nublado. Então, por exemplo, ouvindo música eletrônica. Ah, eu acho que é um dia ensolarado. A sunny day. Então, lá na frente, sunny day. Depois, o rock. Ah, a rainy day. Um dia chuvoso. Então, embaixo vocês vão colocar a rainy day. Daí country. Ah, country eu acho que é um dia ensolarado também. A sunny day. Então, vocês vão colocar embaixo também a sunny day. Certo? Então, bem simplesinho, pessoal. É só escolher ali dentro do que você acha. Ah, ouvindo isso eu me sentiria assim. E colocar. Próximo. In your opinion, what situation matches this song? Na sua opinião, com qual situação essa música combina? A party, a wedding, a road trip, or a test. Uma festa, um casamento, uma viagem na estrada, ou uma prova. Por exemplo, a música eletrônica. Ah, eu acho que a música eletrônica combina com uma festa. Então, lá na frente eu vou pôr a party. Ah, eu acho que o rock combina com uma viagem de carro. Então, eu vou colocar a road trip. Certo? E assim sucessivamente. Pode repetir caso vocês precisem. Na verdade, vai ter que repetir. E o último. What kind of movie soundtrack would you include this song in? Então, em que tipo de trilha sonora de filme você incluiria esta música? Em action movie, um filme de ação. A love story, uma história de amor, né? A love story. A sci-fi movie or drama? Um filme de ficção científica ou drama? Então, por exemplo, a música eletrônica. Olha lá, electronic. Ah, eu acho que uma música eletrônica combina com um drama. Então, lá na frente eu vou colocar drama. Ah, eu acho que o rock, uma música de rock, combina com um filme de ação. Então, eu vou pôr lá. Action movie. Ah, eu acho que na música country, que ela combina com uma história de amor. Então, eu vou pôr ali. A love story. Certo, pessoal? E assim sucessivamente para todos os gêneros musicais. Ok? Então, eu quero que vocês façam esses dois exercícios, pessoal, como homework. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo. Se vocês, de repente, já pausaram e já vieram completando, está ok. Mas, o exercise number one, daí eu quero que vocês ouçam lá por meio do RA. Ok? Então, é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos. E nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!